Olá, impressor! Espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a pandemia do Covid-19 e como isso pode afetar o nosso ramo de impressão digital, comunicação visual, sublimação, tudo isso que o impressor normalmente cobre. Se você está chegando aqui agora, como não me conhece, eu sou Adriano Ruivão Medeiros, o impressor, e nos últimos dias estamos recebendo informação de cancelamento de eventos, de feiras, atividades esportivas, o Distrito Federal mesmo já proibiu qualquer aglomeração de pessoas, seja esportivo, seja evento religioso, comercial. E nos últimos dias recebemos também informações de empresas que cancelaram sua participação na feira, na Fespa Brasil, que vai acontecer na próxima semana em São Paulo. E hoje, alguns minutos antes de começar a gravação desse vídeo, a própria Fespa confirmou o cancelamento dessa edição, uma atitude muito prudente, já que um dos protocolos de segurança é evitar contato com pessoas estranhas. A pandemia é grave no sentido da proliferação, ela se espalha muito rápido entre pessoas, recebemos a notícia de que a comitiva presidencial provavelmente está infectada, hoje vai sair o resultado de toda a comitiva, inclusive o presidente, a primeira dama. Então, só por você estar perto de alguma pessoa que pode tossir, espirrar, um aperto de mãos, já é o suficiente para o contágio. Então, é uma atitude muito acertada cancelar nesse momento, feira, evento, qualquer participação com aglomeração pública. Aqui no Portal Impressor mesmo, desde ontem, a nossa equipe já está trabalhando totalmente em home office, então você vai continuar recebendo o nosso conteúdo durante as próximas semanas, só que agora a gente vai estar em um ambiente diferente. Estou gravando esse vídeo de casa, o pessoal, toda a equipe também está em casa fazendo o seu trabalho, sua cobertura, sua pesquisa, edição. Então, você não vai deixar de receber o conteúdo do Impressor. Ontem mesmo, a gente já publicou a primeira aula do curso de Photoshop aqui no YouTube. Vamos continuar publicando o Photoshop, o restante das aulas de Corel, já tem cinco online aqui e vai começar também de Illustrator. Se você ainda não se inscreveu no canal Impressor, se inscreve para receber todo esse conteúdo e qualquer novidade sobre o coronavírus, como isso vai impactar no nosso setor, a gente vai trazer também aqui e nos nossos grupos, no WhatsApp. Se você quiser conversar com a gente, entrar nesses grupos, é só mandar um oi lá no 11-3447-7313. Só manda um oi lá no WhatsApp para a gente. O maior problema no momento está no fato das pessoas tomarem cuidado para não proliferar o Covid-19. O Brasil está muito longe da situação da Itália, por exemplo, que lá já é calamidade pública, praticamente. Então, se preserve, siga os protocolos de higiene sanitária que o Ministério da Saúde está publicando diariamente e, nesse momento, a economia vai dar uma freada brusca. As pessoas não vão mais investir em nada, não vão gastar dinheiro em expansão de negócio. Então, a gente sabe que a impressão é uma parte de apoio muito importante para as estratégias de marketing da empresa e, nesse momento, elas não vão investir. Então, você que tem uma empresa de impressão digital, de comunicação visual, segure as pontas, não faça qualquer gasto desnecessário para a manutenção da sua empresa. mantenha ela no mínimo de custo possível porque, nos próximos meses, a economia vai dar uma parada. Isso aí é a previsão dos especialistas e você vai ter que segurar a onda nesse momento. Porém, logo que a crise passar, a primeira coisa que normalmente acontece em situações pós-crise é um investimento pesado para recuperar o tempo perdido e aí a gente consegue novamente, vai ter um pico de serviço aí pela previsão e vai voltar a estabilizar. Então, segure os investimentos, segure o seu dinheiro, saiba que vai passar por um período meio complicado aí, mas que tudo normaliza depois. Não faça investimentos desnecessários, não faça gastos além do necessário para manter a sua empresa funcionando. e, se possível, mande funcionário de home office que puder para trabalhar em casa, o pessoal do setor comercial que tem muito contato corpo a corpo, tome muito cuidado, tome as precauções possíveis aí.